Música 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 Como é aí pessoal? Eu sou Saga e estou aqui com o DaCosta com o Espressivo, ele não pode gravar e já se fodeu Yeeey Eu comecei a gravar a meio da tua introdução Isso foi pista O gajo vai falar tipo lá no fundo Quem é este gajo? Isto não é o DaCosta Não, é... é Espressivo Olha aí! E já está a tentar fazer autogolos Espressivo, acorda meu! Não grava Não é que é marcado autogolos Já tirei a bola Então, o Rocket League é que não deu tempo Exatamente, a culpa não é nossa É, a culpa é sempre dos outros, Espressivo Realmente mudou muito O dinheiro subiu à cabeça Desde que começou a ganhar dinheiro com o Youtube Estou rico Mas já pessoal, passem no canal deles Deem um likezinho aí no vídeo No vídeo No vídeo E se inscrevam Neste caso, como o Espressivo não... É que nós íamos gravar os três ao mesmo tempo Só porque sim, só porque holo Mas pronto, estou só eu e o DaCosta Mas pronto, eu digo para passarem no canal do Espressivo ao mesmo Na realidade o Espressivo disse que o nosso canal não afidava muito o dele e estava-se a cagar Foi basicamente isso Olha, marcou um golo É, o Espressivo é marcar um golo Finalmente Isso é algo novo, hein? Exatamente Até vou escrever isto Pessoal, viram o Espressivo a marcar um golo mas é só um hack Foi um milagre de Fátima A nossa Vem embora lá Lá está o Espressivo a passear? É que está, está aqui Eu estou a tentar apanhar isto Ok, consegui Ah, Espressivo abaixo, meu Querem ver este gol Não tenho jogado isto, mas olhem este gol Oh, foi que o gajo deu um toquezinho de culpa à picha Ah, se eu desse um toquezinho de cu O gajo não conseguia Grande acorde Nossa, mas onde é que pensas que faz? Ok, na final vai Ui, bem Bem, bem Não vai falhar Agora a bola vai para ali Querem ver? Ahhhh O, 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 o Baixa tríceps Olhei, olhei, olhei Para trás Para trás Para trás Ah, caraças Isso não é certo A bola é golo Não é saco Não é saco As pessoas adoram Espressivo a corda 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 do caralho, então Não Se não tivesses à frente Tem Jesus, meu Tem Jesus Fuuu E o carro do outro Eu ia conseguir de cortar Ahhhh Enfim Isto não gajo está aqui Ia jogar com gajos mais fracos Temos de tentar dar a querer Mas pronto Fica atrás Estes a ver A Mãe É Ia 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 I I I I I I I Exactly Bex I I I I I Don't Descubra? Vamos jogar Oh boy, a barra Não fazes nada, acho possível, é incrível É, acho possível é que anda mamão Vai ser gol Não, tu é que vais ser gol Não tinha bolsa Ah, eu ri Estou à espera, estou aqui à mama outra vez Estás aqui Então olha, toma Ah, quase, quase Vai para trás, vai defender Tirei Estou com o boost no máximo, bora Estou com o 83, é quase igual Bora, ele vai, ele vai mandar para ali Ui, ui, olha o gol Marca Ai, ganho na corte, meu Consegui acertar na bola, agora não Ah, o que? Não, 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 não vou conseguir, não vou conseguir Algo Avé Ok ok, nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é hora Bora Enfimuw Descubra Ok Enfim Ah, WTF Enganei-me Carreguei a primeira no boost Vai vai na costa Ai, 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 ok Ah, está tudo controlada, já, na boa Ah, está Só vista Está aqui, queres ver Eu não acerto uma bola, mas dá tudo que pode. Opa, que choque que ele veio agora. WTF? Bora. É nossa, é nossa, é nossa. Não, já tem hipótese. Tá ganho. Tá ganho, tá ganho. Todos os pontos que eu ganhei foi a defender, meu. Tô bronze 1! Tô bronze 1! Tô bronze 1! Tô bronze 1! Yes! Yes! Eu queria ser bronze forever! Bem, já que tu não estás a gravar, faz o outro. Faz o outro para os dois. Ok, ok. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Passem no canal do Esportivo que está aí. Ele é um muito bom jogador. Mentir não vala! Mentir não vala! É isso, é isso. Mas é isso tudo, pessoal. Conto com o vosso like e com o vosso comentário aí em baixo e até uma próxima. Fui! Tchau! Tchau!